Olá pessoal, estamos aqui no nosso Pod é Nosso Saúde, sempre levando para vocês informações na área da saúde, na área de empreendedorismo na saúde, numa linguagem fácil de vocês entenderem, descomplicada, com pessoas que têm propriedade para explicar para a gente assuntos sérios, né? E hoje não podia ser diferente. Eu trouxe a doutora Daphne, ela é uma médica vascular, eu vou ler um pouquinho do currículo dela para vocês. Doutora Daphne Leuderman, é isso? Leiderman. Leiderman, é médica em cirurgia vascular, formada na faculdade da USP, doutorado pelo Hospital Albert Einstein, título de especialista em cirurgia vascular, endovascular e doprevascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, especialização em laser transdérmico para tratamento de microvarizes e vazinhos pelo Grupo Excelência Vascular, membro da Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e é médica assistente da Residência de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Albert Einstein. Quanto vascular, né? Você ama a parte vascular, né? Total, minha paixão. É a sua vida. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Estou super honrada de participar. Acho que está super alinhada com a minha missão de descomplicar a cirurgia vascular, todos os tratamentos, as doenças aí para o público em geral. Estou super feliz de estar aqui. Olha, eu quando fazia faculdade no estágio, eu era apaixonada pela cirurgia vascular. Era vascular eu entrava, varizes, tudo. A neurisma eu adorava, adorava de verdade. Mas como eu já fiz faculdade com filhos, então exigia muito tempo da gente, né? Porque você entra numa cirurgia, às vezes não tem hora para sair, né? Pois é. Para você, é complicado como mulher ser cirurgiã? Você acha que tem os prós e os contras, assim? Com certeza, né? A carreira de cirurgia, primeiro já tem uma parte de formação que é bem puxada. Residências de cirurgias como um todo são todas bem complicadas em termos de carga horária, de plantões, essas cirurgias longas. E aí eu escolhi a cirurgia vascular porque ela é muito ampla. Eu tenho cirurgias que vão durar desde 30 minutinhos até 12 horas. Cirurgias de alta complexidade que eu tenho paciente, assim, muito grave, quase morrendo, até cirurgias ou procedimentos estéticos como eu faço hoje em dia. Então eu posso trabalhar tanto com consulta, com exames, com estética, com saúde, cirurgias curtas, longas. E isso que eu me apaixonei na cirurgia vascular, sabe? Tem uma quantidade muito grande de áreas e estilos de tratamentos diferentes. Isso é bem legal. Você é daqui mesmo, de São Paulo? Sou. Eu nasci aqui em São Paulo. Meus pais são médicos. Morei no interior um tempo e aí vim para a faculdade e aqui fiquei. Eu sou apaixonada pelo caos de São Paulo. Eu sou tão acelerada quanto a cidade. Ai, que gostoso. Bom, eu acho que essa área da vascular está muito em alta por alguns motivos, né? Primeiro porque a gente acabou de passar uma pandemia. Então ficaram aí muitas sequelas, né, Davi? Dentro da sua especialidade, né? Sim. Outro que, assim, a informação está tão, assim, gritante para a gente que, vira e mexe, a gente escuta um caso aí de trombose, né, súbita, né, de alguma outra intercorrência vascular em pessoas jovens. Então, eu queria tratar aqui com você um pouquinho de tudo, né? A gente dá um apanhado geral na vascular, né? Nessa especialidade tão linda que eu acho linda. E também algumas coisas pontuais em relação à neutrologia com a vascular, tá? Certo, vamos lá. Em relação a varizes, né, que as mulheres elas temem esse tipo de situação. É chato porque, esteticamente falando também, né, é meio desconfortável e tudo mais. As varizes, elas são de origem mais genética? Sim. A varizes, então, é uma doença também ampla. Ela começa desde vazinhos fininhos até varizes muito grossas, causando alterações de pele, riscos maiores, inclusive, de ferida. O nome da doença é insuficiência venosa crônica. E dentro da sua ampla apresentação clínica, ela pode ter tanto um incômodo estético menor quanto um problema maior de saúde. Hoje, a gente sabe que a gente tem alguns fatores de risco para as varizes acontecerem. O sexo feminino, por exemplo, variações de peso, como obesidade, o sedentarismo. Mas a gente sabe que, além disso, tudo a parte genética pesa muito. Então, se sua mãe tem varizes grossas, a chance de você evoluir ao longo da vida com varizes é de 60%. Tudo isso? Se sua mãe e o seu pai têm varizes, essa estatística pode chegar a 90% de você apresentar alguma dessas apresentações. Não necessariamente algo mais grave, mas se isso é algo que vai te incomodar durante a vida. É uma doença extremamente prevalente. Então, dentro da vascular, é o mais comum. É, literalmente, o nosso feijão com arroz pela prevalência. A incidência da incidência venosa, nas suas determinadas apresentações, ela varia em torno de 80% da população adulta. Vai ter algum grau, seja vazinho fininho, até veias mais saltadas, ou até varizes mais grossas com sintomas, inchaços, alterações de pele. Tá, muito importante esses dados, gente. E assim, dentro de tudo isso, quais são os primeiros sintomas que a gente pode desconfiar que tenha uma insuficiência venosa por trás disso? Por mais que não apareça, né? Ou as varizes, elas são só consideradas varizes quando elas estão aparecendo? Não, a varizes é uma veia que tem o calibre aumentado, então ela tá dilatada. Ela tem o seu tarjeto mais tortuoso, meio serpentigenoso, às vezes, e mais saltadas, muitas vezes visíveis. Elas não são sempre visíveis, mas na grande maioria, sim. Muitas vezes, é o olhar do vascular consegue enxergar melhor do que no dia a dia, olhando pra perna. Mas a gente pode pensar na insuficiência venosa como uma doença complexa, e que ela pode começar aparecendo pequenos vazinhos, roxinhos e vermelhinhos, que podem ser muito discretos e até nem incomodar do ponto de vista estético, no início, mas ele pode já ser um sinal de que, por baixo, pode ter uma micro varizes ou uma veia que tá começando a ser alterada. Então, o ideal é você fazer uma avaliação vascular, porque aí você consegue, primeiro, com o olho treinado, e com algumas tecnologias, como a realidade aumentada, que é uma luz verde que mostra todos os vagos. Eu já vi nas suas redes sociais. Isso, é uma tecnologia super legal. Eu costumo brincar que a gente vê as varizes grossas do futuro, antes delas chegarem lá. Porque ela mostra veias até um centímetro de profundidade na pele. Muitas vezes, não são vistas a olho nu, mas com o aparelho, eu já consigo ver que a veia tá lá, já é tortuosa, tá alimentando aqueles vasos. Então, eu consigo fazer um tratamento já amplo, pegando ela, antes dela ficar grossa na pele. Além disso, na consulta, a gente faz o ultrassom Doppler. Então, vê alterações de safena, que é uma veia super famosa, né? E muitas vezes, quando tá alterada, causa varizes. E no ultrassom, a gente consegue olhar ali mais profundamente, pra ver tanto a safena, o sistema profundo, umas varizes que estão ali mais escondidinhas. Então, os vazinhos podem ser ali os primeiros sinais. Mas também sintomas, tipo peso, cansaço, dormência, formigamento, câimbras frequentes, inchaço na perna, principalmente no fim do dia. Já pode ser um alerta que pode ter alguma alteração na sua circulação das veias. E tem idade pra isso? Idade mínima? Não. A paciente mais jovem que eu operei, tinha essência venosa, com essência de safena, varizes grossas, e precisou fazer um tratamento complexo, ela tinha 18 anos. Uma paciente que, na adolescência, foi obesa, foi mãe, muito jovem, e aí evoluiu com essas varizes. E, muitas vezes, nesse caso, a gente precisou fazer uma cirurgia. Então, não tem muita idade, não. A partir da adolescência, a gente já consegue ver, por exemplo, eu trato pacientes super jovens que já se incomodam, no ponto de vista estético, com aqueles vazinhos finos. Até senhoras, assim, acima dos 80 anos, que também se incomodam com a parte estética, mas também, às vezes, tem doenças mais complexas, varizes mais grossas. O que mudou do passado pra cá, em relação ao tratamento de varizes? Porque mudou muita coisa, né? Tudo. Evoluiu muito, né? Tudo, total. E eu sou apaixonada por esses tratamentos vasculares modernos, sabe? O fato de a gente associar a tecnologia, por exemplo, laser transdérmico, faz com que, antigamente, você comprava aqueles pacotes de 20, 30 sessões, você tinha que ir toda semana no vascular. Eu falo, eu não consigo indicar pra alguém algo que eu não faria pra mim. Imagina, você tem que ficar toda semana, por durante 3, 4 meses, indo no vascular, isso não combina com a mulher moderna, né? E hoje em dia, a gente consegue, com poucas visitas no consultório, associando diversas técnicas, tratar a paciente com, sei lá, 2, 3, 4 visitas na clínica, o que antes demorava, sei lá, 20 visitas. Então, eu consigo associar o laser transdérmico com diferentes tipos de aplicação. Muitas vezes a gente entende aquela escleroterapia, né? Que é a aplicação pela agulhinha fininha, é tudo a mesma coisa. Não, no meu armário tem mais de 10 produtos diferentes. Então, isso também modernizou conhecimento na ciência, também avançou com relação à eficiência desses produtos, até complicações e tudo mais. Além disso, aquela cirurgia que a avó fez, de ficar 30 dias com a perna pra cima, em fachada, não. Isso não existe mais. Eu falo pras pacientes que quanto menos repouso, melhor. Então, as minhas cirurgias, mesmo em casas complexas, com insuficiência de safena, com varizes grossas, não precisa de repouso. Você vai ter ali 1 a 3, 5 dias, mas de rotina desacelerada, de repente um home office, já deixa as coisas meio pré-prontas, pra não ser aquele dia de precisar fazer muita coisa, mas você tem menos impacto na sua vida. Então, o tratamento de safena com endolaser, com a termablação, que a gente faz um furinho, sobe uma fibra pra queimar a safena, antes de fazer a corte na virilha, aquela cirurgia de arrancar, ficava tudo roxo. É como se fosse um tricô ali, né? Exatamente. As pessoas puxando ali, todas aquelas veiazinhas. E a recuperação é muito mais rápida, né? Muito, muito, muito menos dor, fica muito menos roxo. Então, o hematoma, ele fica dolorido. Então, quando a gente usa essas técnicas que não arrancam, porque quando a gente fala de cirurgia convencional, o arranca é arranca mesmo. A gente sobe uma vareta de plástico, amarra ali na veia, na altura da virilha, e lá do tornozelo, a gente puxa. E a safena, ela tem vários raminhos, conecta com várias veias no meio do caminho. A hora que a gente arranca, a gente sai arrebentando tudo. Então, a cirurgia convencional era bem mais dolorida, deixava bem mais hematomas, bem mais inchaço, e aí sim, exigia mais repouso, porque a paciente não conseguia realmente fazer as coisas por dor. Aí, hoje em dia, por um único furinho, não arranca nada, queima, bonitinho, dá pra fazer com anestesia local em consultório. Então, tudo modernizou. É, claro que tem algumas varizes que tem que ser cirúrgico, é isso, tem que ser em centro cirúrgico. Hoje em dia, o tratamento vascular moderno, ele tende a caminhar pra desospitalização. Então, é isso nos Estados Unidos, na Europa, e o Brasil também é super famoso no tratamento da fleboestética e da insuficiência venosa como um todo, né? E a ideia é sempre desospitalizar. Mas, a cirurgia dentro do hospital, ela também é de baixíssimo risco. Então, a gente sempre escolhe cada caso de acordo, primeiro, com o volume de doença, porque no consultório tem um limitante, que é o volume do anestésico local, que é seguro pra ser feito pra aquele paciente. Isso é por peso. Então, o anestésico local é ao redor daquelas varizes. Então, se eu tenho um volume muito grande de varizes, muitas vezes, o permitido, por segurança, não vai ser o suficiente. Então, nesse caso, muitas vezes, eu vou ao hospital. Ou divido em duas etapas no consultório, por exemplo, é uma possibilidade. E também tem casos em que o paciente prefere. Eu levo muito em conta a jornada que o paciente espera pra ele. Então, tem paciente que vai na minha clínica e fala assim, não, eu prefiro vir 20 vezes aqui, eu morro de medo de hospital, não quero passar por uma anestesia geral. e a internação e tudo mais, isso tudo me deixa bem ansioso, eu acho desproporcional ao meu incômodo. Ótimo, hoje em dia eu tenho tecnologia, uma caixinha de ferramentas pra resolver problemas complexos dentro do consultório. Ao passo que tem paciente que fala assim, não, eu prefiro ir no hospital, tomar uma caipirinha na veia, dormir, acordar com metade do caminho andado. Ótimo, também é uma possibilidade, porque é de baixíssimo risco e a recuperação também é rápida. É isso que eu ia te perguntar, o risco de tratamento de varizes é mais baixo do que antigamente. Porque a gente ouvia falar de muitas intercorrências. baixíssimo risco. Hoje isso aí já não existe mais, então. É, todo procedimento, ele... Tem seu risco. Tem seu risco, né? Baixo risco não é isenção completa. Mas, por exemplo, pensando no tratamento de safena, que a gente fazia um corte na virilha, ia lá nos vasos, achar safena perto dos nossos vasos profundos, na veia femoral, na artéria femoral, que são vasos bem calibrosos. Se acontece um acidente ali, a intercorrência, né, ela pode acontecer. É muito raro. Mesmo assim, mesmo na cirurgia convencional, é sim um tratamento seguro. Mas, você tem mais chance. Ao passo que, quando eu vou fazer um endolaser, eu nem chego perto daquilo. Então, obviamente, eu diminuo meus riscos. Quando eu vou ao hospital hoje, é pra fazer um tratamento moderno de varizes. Então, eu levo bastante em consideração a experiência do paciente. Mas eu não mudo muito o meu tratamento. Então, eu vou lá pra tratar a safena com laser. Eu vou lá pra fazer microcirurgia delicadinha e tudo mais. Fazer tratamento estético pra deixar a perna bonita também. Então, ir ao hospital hoje em dia não significa um aumento de risco e não significa que a recuperação vai ser pior. Isso é um ponto bem legal pra gente entender, né? Isso aí não significa complexidade da doença. Não. Muitas vezes, primeiro, é uma opção do paciente. O que foi mais confortável pra gente decidir em conjunto que é mais confortável pra ele. Ou porque o volume de doença era grande que valeria a pena em termos de tempo pra gente chegar num tratamento mais rápido, um resultado logo e tudo mais. A gente optou pra ir pro hospital. Mas isso não significa aumento de risco ou que a recuperação vai ser muito pior do que fazer o procedimento no consultório. Bacana. E aí, aproveitando isso, como você falou, as varizes, elas têm todo o seu conceito, né? Que são as tortuosidades dos vasos e tudo mais. E tem como prevenir isso de uma forma mais de mudança do estilo de vida? As varizes. Depois a gente vai entrar em outro assunto. Mas varizes a gente previne com mudança de estilo de vida também? Também. É o que a gente pode fazer, né? Porque, veja bem, sexo feminino não podemos escolher. Nossa genética já tá definida. A gente vai ter filho porque faz parte, né? Da grande maioria das mulheres tem esse desejo. Então, a gente tem que agir onde a gente consegue. Que é prevenir com relação à obesidade. Então, ter ali o seu peso bem controlado. Evitar aqueles ganhos de peso muito excessivos. Fazer atividade física é de extrema importância. A nossa panturrilha é como se fosse o nosso segundo coração. É uma bomba de sangue. As veias servem pra subir o sangue do pé em direção ao coração. E toda vez que a gente contrai a panturrilha, a nossa contração ajuda no trabalho da veia, ejetando o sangue na direção certa, né? Ajudando a subir. E a hora que a gente relaxa, a gravidade tende a jogar o sangue pra baixo. Então, quanto mais forte a gente tem essa panturrilha, maior essa ejeção, mais ajuda no trabalho das veias e dos vasos linfáticos. Então, fazer atividade física é uma excelente forma de prevenção de varizes. E isso é um mito que muitas vezes roda, né? Quem tem varizes não pode fazer musculação. Quem tem varizes não pode subir escada. Se subir escada gera varizes. Isso é um mito. Não existe isso. Caminhar bastante, fazer corrida, esportes, musculação. Pode fazer tranquilo. Porque você tá ajudando a prevenir as varizes. Ah, isso é ótimo. Você respondeu várias perguntas de uma só. Não é? Porque esses mitos existem demais, né? Por ignorância mesmo de conhecimento, né? No caso das varizes, por não ser uma inflamação, e sim uma deficiência no trajeto e tudo mais, né? É anatômico, né? O problema das varizes mais. Isso, é no funcionamento. É no funcionamento. Dentro das veias, a gente tem válvulas. Que toda vez que a gente contrai a panturrilha, então, ele deixa o sangue subir. E a hora que a gente relaxa, o sangue tende a descer e essa válvula fecha. Nas varizes, isso não acontece corretamente. Então, a gente tem um refluxo. Uma porcentagem do sangue que deveria 100% subir, reflui em direção ao pé. E isso vai aumentando a pressão, fazendo com que elas dilatem. Aumentem o calibre, fiquem tortuosas. Isso leva ao peso, ao cansaço e ao inchaço na perna. Eu perguntei novamente isso. Por quê? Porque existe a diferença das varizes e da trombose. Isso. Por isso que eu te perguntei isso de novo. Para as pessoas entenderem. E vamos falar um pouquinho da trombose mais à frente. Mas, no caso da pessoa que já tem varizes instaladas, só vai desobstruir, vamos supor, só vai melhorar a circulação com procedimento. Exato. Só com procedimento. Exatamente. Então, assim, medicação, creme, meia elástica, atividade física, são excelentes para ajudar nos sintomas. Então, aquela paciente que já vem com a perna muito pesada, com a perna inchada, incomodada com os sintomas relacionados à insuílência venosa, ótimo, e isso ajuda. Então, meia elástica ajuda na função das veias, atividade física, você fortalecer. Mas a veia que está dilatada, doente, ela não some. Não existe medicamento, creme, nem nada milagroso que você vai passar na pele e aquela veia vai voltar a ser normal. Isso não existe. E é muito comum eu ver esse tipo de propaganda não verdadeira na internet relacionada a tratamentos de varizes. Nossa, me quebra o coração, porque muitas vezes a paciente investe muito nisso. E, enfim, na ideia, na esperança de que aquilo resolva sem um procedimento. Mas a veia dilatada, ela não volta ao normal. Então, ela precisa ou de uma microcirurgia, ou de uma aplicação, ou um laser e tudo mais, para poder voltar e para poder sair dali da pele, não ser mais visível. Muito bom você falar isso. Inclusive, existe um tipo de varizes que é pélvica. As varizes pélvicas, elas aparecem, elas se formam mais depois da gestação, ou isso não tem nada a ver? Tudo a ver na gestação. Ela é mais comum em mulheres acima de 40 anos e com duas ou mais gestações. Então, as varizes pélvicas são veias dilatadas, tortuosas, grossas também, que ficam ao redor do útero. Muitas vezes, elas são assintomáticas. Você vê num exame de rotina, por exemplo, um ultrassom transvaginal. Ou elas podem ser sintomáticas, que a gente chama de congestão pélvica. Síndrome da congestão pélvica, que é muita cólica menstrual, um fluxo muito aumentado nas menstruações, a ponto de limitar bastante a qualidade de vida dessas pacientes, sabe? De evitar sair nessa época, de ter que todo mês para o pronto-socorro tomar remédio na veia para cólica. Isso evolui também com varizes que a gente chama de atípica, porque esse aumento de pressão dentro da barriga, ele escapa para a perna. Então, tem varizes na virilha, no bumbum, na vulva, que são veias que já, quando eu olho, já me dão sinais de que pode ter varizes pélvicas dentro. Isso é visível a olho nu? Sim, pode ser visível a olho nu. E super incomoda, às vezes, na roupa íntima, para sentar e tal. É muito comum pós-gestação. É, então, eu já tinha ouvido falar, realmente, das varizes pélvicas, né? E durante a gestação, você tem como saber que você vai desenvolver varizes pélvicas através de exames comuns do seu pré-natal, de tudo mais? Ou isso é uma coisa que você, só depois da gestação, é que você vai saber? Durante a gestação, você tem um aumento do volume de sangue e um aumento do útero. Então, muito sangue vai para o útero, enfim, para oxigenar o neném e tudo mais. Durante os exames, você consegue ver no pré-natal o aumento dessas veias. Mas a grande maioria das vezes, essas veias na gestação, ela é um aumento transitório. É o seu corpo ajustando as coisas para poder passar pela gestação bem. E até seis meses, essas varizes podem desaparecer. Então, às vezes, aparece varizes no bumbum, na virilha, na vulva, significando também aumento da pressão ali ao redor do útero. E essas varizes também podem desaparecer até seis meses. O que não desapareceu depois de seis meses, precisa ser tratado. Então, a ginecologista, a obstetra, ela pode identificar isso nos exames, às vezes na cesárea também. Eu tenho casos graves de varizes pélvicas que pioram muito durante a gestação, que é inclusive indicado o vascular acompanhar o parto, porque muitas vezes, essas varizes ficam no canal do parto normal, por exemplo. Então, pode ter alguma laceração, sangramento, é interessante ter alguém ali para ajudar, caso tenha qualquer intercorrência. Eu já participei de procedimentos dessa forma, de fazer esse tipo de acompanhamento. Mas, geralmente, essas varizes, elas são observadas pelo obstetra, ele vai te dar aquele sinal de alerta, a grande maioria desaparece, mas, geralmente, a gente indica passar no vascular depois, para entender o que aconteceu com a sua circulação, se precisa fazer alguma coisa. Geralmente, não precisa, seu corpo se reequilibra e tudo mais, mas é interessante fazer um acompanhamento. Tá, e da mesma forma que as varizes normais, as pernas, os membros inferiores, tem a necessidade que você ande, caminhe e tudo mais, as varizes pélvicas também, é o mesmo tratamento, é o mesmo, ou até a prevenção, ou as varizes pélvicas, são outro tipo de situação, tem que ficar mais em repouso, como que é essa? Não precisa de repouso, mas o tratamento é diferente. Geralmente, é por uma alteração ali da circulação, próxima à região, da veia ovariana, até de alterações anatômicas ali, em termos de espaço e compressões, da circulação venosa de dentro da barriga, como da veia renal, da veia cava, da veia ilíaca, às vezes, você tem alguma alteração anatômica, que deu uma propensão maior, para aparecer essas varizes pélvicas. Se você fica com esses sintomas, síndrome da congestão pélvica, muita cólica, muito fluxo menstrual, aquilo está afetando muito a sua qualidade de vida, e nos exames mostram varizes bem relevantes, a gente tem uma cirurgia para fazer, e não é igual da perna, não. A gente faz por cateterismo, é um furinho na verilha, a gente sobe o material tudo por dentro das veias, e tampa essas varizes, a gente faz uma embolização. A gente murcha todas aquelas varizes, melhorando a drenagem das veias do útero, e melhora esses sintomas. Eu já tratei, assim, mulheres de uma mudança de qualidade de vida tão grande, é realmente muito impactante para essas pacientes. Eu imagino, eu atendi uma paciente aqui uma vez, ela estava gestante, né, e ela é uma mulher muito vaidosa, sempre de salto, salto alto para lá, salto alto para cá. E ela começou a referir queixas de dores abdominais mesmo, né, e gestante. E ela veio para fazer a parte da neutrologia em relação à gestação, para se preparar e tudo mais, até o bebê. E ela com aquela queixa, eu falei, olha, você já falou que você é ginecologista? Porque, né, dor pélvica, gestante, tem que ver direitinho. E aí, resumindo a história, ela não podia usar salto. Porque com o salto, segundo ela, tá, eu nem cheguei a conversar com a colega, mas, segundo ela, o salto fez com que ela desenvolvesse esse tipo de dor e piorasse as varizes pélvicas que ela já tinha antes da gestação. Então, durante, ela foi com a gestação inteira sem usar salto. Porque piorava e ela realmente falou, olha, depois que eu tirei o salto, realmente isso melhorou muito a minha qualidade de vida devido às varizes pélvicas que eu tenho. Então, é interessante esses estilos de vida também, né, o modo de vida. Às vezes é uma coisinha boba, né, que a gente não sabe e isso pode estar desencadeando um sintoma, né. O salto, ele dá uma encurtada, na panturrilha. E se a gente pensar na contração da panturrilha como um auxílio para a nossa circulação, muitos estudos até analisaram o efeito do salto, digamos assim. Ele não é provado como uma causa de varizes, nada assim, muito porque geralmente é transitório. Você usa o salto ali durante o dia, se você faz uma boa atividade física, caminhadas e tudo mais, em geral, esse encurtamento da panturrilha não é suficiente para te dar varizes, por exemplo. Mas, a gente percebe, né, ficou o dia inteiro de salto, no fim do dia a perna está um pouquinho mais inchada e tal, a gente pode ter uma diminuição transitória ali do retorno venoso. A gestação, ela aumenta o nosso volume sanguíneo, os nossos hormônios ficam uma loucura, o estrogênio, ele é capaz de dilatar as veias, então ele aumenta a tendência de inchaço, aumenta a tendência de retenção de líquido e aumenta a tendência das varizes também. Muito legal você falar de inchaço, que é um sintoma super comum, uma queixa super comum em consultório, né, e algumas das vezes não é o principal fator vascular, às vezes é renal também. Explica um pouquinho para o pessoal a diferença entre o inchaço, edema, vascular e renal, que são diferentes, né, as apresentações, né? Exatamente. O inchaço que tem a ver com a circulação das veias é por conta disso, por diminuição do retorno venoso, ou seja, você tem veias dilatadas que não funcionam adequadamente, então uma porcentagem desse sangue que deveria subir, ele não sobe, ele pesa dentro das nossas veias e isso acaba aumentando, esse líquido é absorvido pela gordura ao redor dos vasos e a perna tende a inchar. Tanto é que se você dorme, coloca as pernas para cima, geralmente você acorda com a perna desinchada, porque você tirou o efeito da gravidade ali e a drenagem do sangue, dos vasos linfáticos funcionaram super bem durante a noite e aí você ficou o dia inteiro em pé, o dia inteiro com a pressão da gravidade, digamos assim, na sua circulação que está alterada e inchou de novo a perna. Então, isso é por conta das alterações venosas. Certo. Quando é pelo rim, é o rim que não está ilimitando todos os líquidos, né? Então, geralmente, é um inchaço que muitas vezes você acorda inchada, você acorda com os olhos inchados, isso já é um outro sintoma, não é aquele inchaço de fim de dia que é comum nas varizes, é um inchaço que muitas vezes você já acorda com ele, esse é um sinal de alerta também. E a diferença entre o renal e o vascular, o vascular pode dar nas duas pernas ao mesmo tempo, como o renal, porque o renal dá nas duas pernas. Sim, os dois dão nas duas pernas. Do ponto de vista vascular, inchou uma perna, sinal de alerta para a trombose. Então, o inchaço das varizes, da nossa retenção de líquido, do dia pesado, é sempre nas duas pernas. Então, a assimetria, ou seja, uma perna ficar diferente da outra, é um super sinal de alerta para a trombose. Muito bom. E como é que funciona um pouquinho, eu sei disso, mas eu quero que você fale para o pessoal que está assistindo a gente, em relação à alimentação, para a saúde das veias mesmo. O que a gente pode fazer para melhorar em relação à mudança do estilo, como eu falei, prevenir, claro que você falou, atividade física e tudo mais, mas a gente tem alguma coisa que a gente faça todos os dias para a alimentação ajuda? Total. Tudo isso. Total. E sabe que muitos pacientes vão ao vascular por conta de inchaço nas pernas e eu olho e tem um ou outro vazinho roxinho, não tem nada de varizes no ultrassom, exame normal, realidade aumentada, não tem nada escondido e a perna incha. Ah, é a tal da retenção de líquido. E muitas vezes eu falo, olha, seu problema vascular não justifica esse inchaço na perna. Vamos dar uma olhada na qualidade de vida, como que está a sua alimentação, quanto de água você bebe, né? Às vezes é paradoxal, muita gente acha que, não, estou inchando muita perna, não vou beber tanta água senão eu vou inchar mais. E não, é totalmente o contrário, quanto mais água você bebe, melhor é a sua drenagem linfática, venosa, né? A eliminação dos seus líquidos, isso é muito bom. Então, você precisa beber bastante água. A gente sabe que tem alguns alimentos que absorvem, que inflamam, que aumentam o inchaço, por exemplo, o glúten, né? Então, o excesso de açúcar, o excesso do sal, tudo isso sobrecarrega a nossa circulação, sobrecarrega do ponto de vista inflamatório e retém mais líquido e dá aqueles inchaços. Você falou de retenção hídrica, né? De inchaço também. E eu lembrei de drenagem linfática. Qual que é, assim, a indicação, né? por semana de drenagem linfática para que seu organismo não se acostume e aí venha prejudicar ao invés de melhorar? A drenagem linfática, ela ajuda nos inchaços, ajuda na sensação de peso. A gente não tem uma frequência exata nem que ela vai prejudicar, nunca, né? Não tem esse dado na literatura. Mas a gente percebe que, assim, você passou por um procedimento, por exemplo, um pós-operatório, você vai ter uma indicação de drenagem um pouco mais frequente, porque você fez um procedimento, de repente, que está inchando mais, que tem mais hematoma, que a drenagem vai te ajudar ali na recuperação, porque por algum momento aqueles vasos linfáticos estão ali, meio atrapalhados por conta de uma recuperação de um procedimento. Mas, geralmente, eu indico uma frequência maior, duas, três vezes na semana. Quando o paciente tem já um histórico de retenção de líquido, ou tem linfedema, ou ele tem varíze, geralmente ele vai precisar de um período maior de descongestão, de estímulo da drenagem, e aí ela pode ser mais frequente, e aí passa para uma segunda etapa de manutenção, que aí você diminui a frequência para uma vez por semana, duas, a depender da doença, né? Então, a drenagem linfática é um ótimo momento, primeiro para o autocuidado, relaxamento, e segundo aí para estimular, não inchar, diminuir essa retenção. Mas você indica, vamos supor, de uma a três vezes na semana, ou pode fazer todos os dias drenagem linfática? Ah, em geral a gente indica de uma a três vezes por semana. Três vezes, né? Tá, bacana. Bom, a gente falando de varíze, drenagem linfática, edema, inchaço, retenção, a gente não podia deixar de falar da trombose, né? Que a trombose aí é uma doença seríssima, né, Daphne? Que eu não sei se você vai, assim, concordar comigo. Aumentou muito depois da pós-pandemia, né, todos esses casos de trombose. E eu queria que você explicasse para a gente o conceito de trombose, né, por que que aumentou tanto o número de casos de trombose. Porque, assim, deixa eu só te colocar para ver se é isso mesmo. A COVID, ela é uma doença vascular. É isso? Já foi colocada, estabelecida pela literatura que é uma doença vascular. Isso. Então, por isso, algumas sequelas vasculares. É. Então, é uma doença que teve total efeito na circulação. Então, uma inflamação, quase uma vasculite do nosso corpo e ela, sim, aumentou as chances de trombose. Tá. E isso também tem a ver com as vacinas, não querendo causar polêmica, né? Mas sabemos que a vacina ainda tem um longo caminho a percorrer para a gente entender o mecanismo total dela, né? Você acha que também a vacina pode ter proporcionado também esses efeitos de trombose ou não? Do ponto de vista populacional, assim, não. Tá. As vacinas são extremamente seguras. O que acontece é um tipo de reação específica a um tipo de vacina em que aumentaria a chance de trombose. Mas, pra gente culpar a vacina, a gente precisa de diversos parâmetros laboratoriais, cronológicos e da história individual de cada paciente pra dizer, bom, essa trombose foi por conta da vacina. E isso foi extremamente raro. Então, muito alarde, muito tumulto se criou com relação a isso, inclusive um mito, ah, eu tomei a vacina três meses depois, eu tive uma dor. A grande maioria das vezes, você não consegue provar que teve uma relação com a vacina. E isso é muito sério, porque muita gente deixou de se proteger com as vacinas por conta desse medo. E o recado é, fiquem tranquilos, isso é extremamente raro, tá? Mas sim, a trombose aumentou muito na pandemia, não só pela COVID, mas, obviamente também, mas por conta de mudança de estilo de vida, né? As pessoas pararam, se enclausuraram. Então, é uma diminuição de movimento como um todo, né? A rotina das pessoas mudou. Então, a trombose é quando tem um entupimento dessa veia por um coágulo. Então, o sangue fica parado ali naquela região, faz um trombo, um coágulo e entope aquela veia. E você precisa agir para que esse trombo não aumente em extensão e cause uma trombose ainda maior com mais sequelas ou que uma parte desse coágulo se desprende e vá parar no pulmão causando a embolia pulmonar, que é uma complicação potencialmente fatal da trombose. E aí, dentro da pandemia, o que aconteceu? Para a gente ter uma trombose, a gente tem a estase venosa, é a circulação ficar parada. E eu estava te explicando antes que quando a gente tem a contração de panturrilha, a gente estimula a circulação e as pessoas simplesmente não andavam. Ficavam em casa num home office, eu vejo pelo meu marido, ficou a pandemia toda sentado dentro de um computador sem levantar. Ou levantava para tomar uma água dois, três passos até a cozinha e voltava. diferente de uma rotina em que você pega o carro ou pega um transporte, aí vai para o escritório, aí volta e meia você levanta, você vai conversar com alguém, vai para uma outra sala de reunião, desce, vai almoçar, anda até o lugar, até o restaurante, volta e desce na tarde para tomar um café e depois se transporta até em casa novamente, caminha até em casa ou até o transporte, aí faz atividade física, vai à academia e tudo mais. Olha a quantidade de movimento que foi sucumbida na pandemia. E isso aumentou muito o risco de trombose por conta de enclausurar mesmo, diminuição de quantidade de movimento. É relativo, né? É quase um repouso, quase uma imobilidade que a gente julga, né? Que é um dos fatores de risco para a trombose. E os sinais de trombose, sintomas de trombose são sempre os mesmos para todo mundo? A gente diz que os pacientes nem todos leem os livros, né? Para dar exatamente o que está escrito no livro. Mas os principais sintomas de alerta é um inchaço geralmente em uma das pernas. Ele geralmente vem acompanhado de dor ou incômodo, a caminhar, algo que realmente chama a atenção fora do habitual. Em geral, é um incômodo importante que leva o paciente a se preocupar e até ir ao pronto-socorro ou ligar para o vascular. Ele pode causar também alterações na coloração da pele. Ficar um pouco mais avermelhado, um pouco mais arrocheado. Esse negócio de começar a andar, pôr o pé no chão e sentir uma dor na panturrilha, associada ao inchaço, uma perna um pouco mais avermelhada, com certeza é um sinal de alerta para a trombose. Ou até uma varízes, que a gente chama de tromboflebite, ela pode fazer uma trombose superficial e isso fica visível na pele. Fica aquele cordão varicoso ali, aquelas veias saltadas, duras, doloridas, inchadas, avermelhadas. Isso pode também virar uma trombose profunda. E a trombose, ela tem tempo para evoluir para uma piora? Claro, quanto mais cedo o tratamento da trombose diagnosticado, melhor, porque isso diminui as chances de uma piora. Mas vamos supor que a pessoa seja bem leiga, não entenda, continua ali com aquela trombose instalada, e em quanto tempo pode evoluir para uma embolia? E toda a trombose pode evoluir para uma embolia? Teoricamente, sim. Então, você tem um coágulo no sistema profundo, ele se comunica a mesma circulação que vai para o pulmão. E muitas vezes essa trombose é assintomática na perna. A gente brinca que não lê o livro justamente porque muitas vezes é um incômodo discreto, não tinha tanto inchaço, não tinha alteração de coloração da pele e foi levando e foi levando até vir tudo isso. Ou até vir uma embolia pulmonar. Então, muitas vezes o paciente chega ao hospital com tosse, falta de ar, uma aceleração pequena no coração, um desconforto ao respirar fundo, parece que uma dor nas costas, aí vai ver, tem uma embolia pulmonar. Aí vai investigar de onde veio esse coágulo e geralmente é da perna. E aí vai ver uma trombose numa veia menor que não deu tanto sintoma. Aí o paciente até se incomodou, mas ele não se preocupou porque não era tão importante. A gente não tem um tempo exato assim, mas a gente entende que aí nas primeiras duas a três semanas é o período de maior risco para uma progressão e uma embolia pulmonar. Então, na dúvida, procura ajuda, né? Então, tá um incômodo, diferente do habitual, um inchaço em uma das pernas só, na dúvida, vai no vascular, vai no pronto-socorro, faz o exame e volta para casa tranquilo. É melhor que não seja nada. Claro. Mas, às vezes a gente demora e sim as coisas podem piorar. Você comentou que a trombose pode ser assintomática. Então, nós ouvimos sempre falar, até a gente que é médica fala, vamos fazer um check-up cardiológico, vamos fazer um check-up dependendo da idade, é neurológico, mas não se fala muito de check-up vascular, né? Vamos aí, existe o check-up vascular, por mais que a pessoa não tenha nenhum sintoma, existe aí uma possibilidade da gente fazer uns exames periódicos, uma vez ao ano, passar com a vascular, para descartar qualquer tipo de situação em que a gente nem sabe que pode ser que ocorra? É interessante fazer pelo menos uma consulta vascular, todo mundo é indicado. E aí, a gente vai entender quais são as doenças vasculares mais prevalentes na sua idade, para entender o que a gente pode fazer de check-up, de prevenção. Muitas vezes é só um bate-papo de orientação, mas, por exemplo, uma mulher que vai passar por uma cirurgia ou uma gestação, e aí vem com uma história de que, nossa, a minha mãe teve uma trombose extensa quando estava grávida. Meu pai teve duas tromboses. A minha avó morreu de embolia pulmonar. Aí você começa assim, no mínimo, a dar uma boa orientação para essa paciente quando ela for passar por situações de alto risco. Não existe nenhum check-up para a prevenção de trombose, além de uma boa avaliação de história e uma orientação de tratamentos preventivos em situações específicas. Tipo, você nunca teve uma trombose, você não tem indicação de ficar tomando remédio para prevenir, por exemplo, durante um voo. Mas, de repente, você tem um risco muito aumentado, uma orientação do tipo, senta no corredor, caminha durante o voo, bebe bastante água, evita álcool para não dormir o viagem inteira, põe uma meia elástica, de repente, você está atuando de uma forma simples e definitiva para aquela paciente. Já ao passo que, se você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia grande, uma bariátrica, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia plástica, e você tem vários fatores de risco na família, já aconteceu umas histórias estranhas com você que você não sabe se você teve trombose ou não. Esses casos, a gente tem medicações para dar, para prevenir. Então, feitos assim, analisados caso a caso. Mas, falando do check-up vascular, por exemplo, uma mulher jovem, precisa olhar a perna para ver se realmente não tem nenhum sinal de varizes, uma essência venosa e tudo mais. Pensando em outras doenças vasculares de alto risco, menos prevalente, aí sim, entram mais a parte de check-up, a partir aí dos 50 anos, prevenção para AVC, que a gente tem o entupimento da circulação do pescoço, das carótidas, a gente consegue olhar isso no ultrassom Doppler para prevenir o AVC. Muitas vezes é uma doença ali silenciosa, que não te dá dor no pescoço, nem nada assim, mas soltar uma plaquinha dali ou entupir essa plaquinha, pode levar a um AVC, que é a segunda causa de morte no Brasil. Então, é importante. O aneurisma de aorta é uma doença silenciosa, é um aumento da circulação da aorta, que é a maior artéria do corpo, na barriga, e ela pode explodir, e é uma causa de morte súbita. E também você só vai descobrir se você fizer um check-up. Então, para idades mais avançadas, 50, 55 anos, tabagista, hipertenso, diabético, a gente já vai para outros estilos de check-up. Procurando essas doenças de alto risco. Você falou uma coisa muito importante, tabagismo, álcool, anticoncepcional, que eu queria te perguntar, são fatores de risco para a trombose? É, a gente tem aí o anticoncepcional, os hormônios como um todo, são fatores de risco, tabagismo é um grande fator de risco, a obesidade é um grande fator de risco, o sexo feminino, mas também a gestação, o puerpério, então é uma caixinha de pequenos riscos que se somam. Hoje em dia, eu brinco, que para acontecer uma trombose, você coloca ali várias coisas que tem um fator de risco e de repente o último é a última gota e acontece. Então, é algo que a gente realmente precisa prevenir, a gente tem escorres desse risco, né? Escorre para um paciente que vai operar, por exemplo, para a gente entender se vale a pena fazer uma medicação preventiva ou não, a gente leva em consideração diversos fatores da vida dele, como as doenças, as medicações, a idade, os antecedentes, tanto pessoais quanto familiares, obesidade, tudo, varizes é um fator de risco para a trombose, então tudo a gente coloca ali numa balança para entender qual é o risco daquele paciente, né? Falando em relação à inflamação, a gente tem aí uma situação, até uma informação um pouco paradoxal, que é a vitamina K2-MK7, né? Ela é uma vitamina muito importante porque é uma antioxidante, anti-inflamatória, mas ela tem, assim, um papel um pouco de prejudicar as ações dos anticoagulantes. O que você acha da vitamina K2? Porque eu passo para os meus pacientes, não claro que com um protocolo, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, mas a gente vê ali uma coisa meio que insidiosa em relação à circulação, eu gosto de estar passando a vitamina K2. O que você acha dela? O Marevan, que é uma famosa varfarina, ela age na vitamina K. Então, esse sim tem efeito com relação a reposições e a dosagem desses anticoagulantes. Mas os novos anticoagulantes orais, eles agem numa outra via de anticoagulação que não tem tanto a ver com a vitamina K. Então, uma reposição aqui, ou até aquele de comer vegetais verdes escuros e tudo mais, isso influencia na absorção da varfarina, que é um tipo de anticoagulante. Os novos anticoagulantes ou as heparinas, que são as injeções e tudo mais, eles não sofrem essa influência da alimentação, por exemplo, ou da reposição da vitamina. então pode se fazer uso desde que não esteja usando o Marevan. Exatamente. Ah, é bacana. Tem algumas perguntinhas aqui. Quais são as quatro funções mais primordiais do sistema circulatório? Que você possa colocar assim como um alerta ou até para as pessoas entenderem as funções do nosso sistema vascular. Sim. É o nosso encanamento interno, né? A gente tem as artérias, que são os vasos que levam o sangue rico de oxigênio, que acabou de ser oxigenado pelo coração e pulmão, para todos os nossos tecidos. Então, a gente tem aí a função de alimentar e oxigenar todos os tecidos. A gente tem as veias que pegam esse sangue já utilizado, rico em gás carbônico, né? Lembra lá da escola? E volta para o coração e para o pulmão para ser reoxigenado. A gente tem a circulação linfática, que drena os líquidos, drena a gordura, tem a ver com a nossa parte imunológica e tudo mais, tem a ver com a retenção de líquido, com o inchaço nas pernas, nos braços e tudo mais, que é aí a outra parte da circulação. E a gente tem as nossas bombas, né? Então, o nosso coração, ele é extremamente, é o que move tudo isso, né? Junto com a bomba muscular, com a função muscular das veias aí. Bacana. Junto com tudo isso, Daphne, você tem alguma dica alimentar para ter uma saúde cardiovascular mais assim, em dia? Você coloca ali na sua prescrição em relação a isso? Eu indico para todos os meus pacientes, né? Então, aqueles pontos que nós já estávamos comentando, beber bastante água, evitar sal, um excesso muito grande de sal, e o sal, não só o sal da salada, né? Mas os englatados, embutidos, processados, molhos prontos, que vem já com bastante sódio, né? Até a água tem sódio, né? Se você for comparar, é uma variedade incrível e eu já fiz isso. os refrigerantes, também muito sódio. Então, tudo que tem muito sal vai aumentar, vai se recarregar, a sua circulação vai aumentar a sua chance de inchaço. O açúcar também é um grande vilão da nossa circulação. Além da correlação com a diabetes e com a obesidade, que são fatores de risco muito importantes para todas as nossas doenças vasculares, ele também é bem pró-inflamatório, né? Então, aumenta as dores nas pernas, aumenta o inchaço, né? A gente sempre estimula, por exemplo, o consumo de peixes, que é rico em ômega 3, né? Isso ajuda de um ponto de vista mais anti-inflamatório para a circulação. O que mais? Carne vermelha, a gente pede para talvez fazer uma preferência menor com relação aos peixes, eu indico isso para os meus pacientes, não é que ninguém está proibido de comer, mas algum equilíbrio melhor na alimentação. Eu vejo o glúten inflamar bastante as pacientes, com uma dor assim, que tem uma doença que a gente tem comentado muito em termos de conscientização, que é o lipedema, que é o acúmulo de uma gordura pró-inflamatória na perna, e a perna fica realmente muito sensível. Dá a impressão que é celulite, né? Exatamente. Confundem até com celulite, né? Sim, sim, é confundido com celulite, com obesidade, até pelos médicos, e essas pacientes vivem assim, incompreendidas por muito tempo, assim, e realmente a dor é bem desproporcional, sabe? Aquele negócio da, ai, meu marido só reclama que ele não pode nem encostar e eu já sinto dor, mas é verdade, eu sinto mesmo dor com estímulo de toque bem pequeno, e eu vejo bastante correlação com a alimentação, sabe? Com glúten, sal, açúcar, ele fica bem inflamada, ao tocar a pele é muito sensível mesmo, então esses ajustes alimentares ajudam bastante. Ai, que bom. Eu ouvi uma vez, e eu li também uma vez, mas não foi em artigo, sobre água com gás. A água com gás, ela é rica em CO2, né, que a gente sabe, de óxido de carbono. Ela também interfere um pouco na circulação? Não, nunca li nada sobre isso, nem, às vezes, tem algumas águas com gás que tem um pouquinho mais de sódio do que o habitual, mas pelo CO2 nunca vi nenhuma evidência relevante sobre isso. Tá, bacana. Deixa eu ver alguma outra perguntinha. Tem um mito aqui falando que tem frutas que limpam as artérias, isso aí é tudo pessoal da internet mesmo, né, não tem uma coisa específica pra isso. Não, não tem, não tem. Seria bom que se tivesse, né? Olha só. Ai, que bacana. Bom, acho que é isso, tem aqui alguns alimentos que causam trombose. Existe isso? Ah, também não é muito bem estabelecido. Não tem isso em artigo, nem em trabalhos, né? Não. Porque as pessoas falam, alimentos processados, como você falou, batata frita, carne de porco. Antigamente a carne de porco era muito mal vista, né? Até por conta de como o porco ele era cuidado e como ele era ali, né? Toda aquela parte de processar a carne. Hoje é tudo tão muito avançado que a carne de porco é uma das mais limpas, né? Pra gente estar consumindo. Exato. Aí precisa entender como que vai consumir, né? Se é frita, se é com muito sal e tal. Aí são essas outras coisas que influenciam mais do que o próprio estilo da carne, né? É. Então eu acho que é isso, gente. Acho que foi um papo maravilhoso. Deu a pegar tudo um pouco da parte vascular. Coisas importantes, né, Daphne, que eu acho que as pessoas precisam entender. Ter as diferenças de cada doença, né? Sinais de alerta também é importante, né? Em relação à mulher, que também é um sexo um pouco mais frágil em relação a essas doenças. E eu queria saber se você tem algum recadinho pra deixar pro pessoal que tá assistindo a gente. Olha, foi um prazer. Prazer também. Eu sou apaixonada pela vascular, sobre as doenças, sobre os tratamentos. E eu gosto muito da parte de comunicação e de rede social e de estar perto. Eu gosto de falar simples. Então, se alguma coisa daqui ficou com dúvida, se quer perguntar mais alguma coisa, me chama no Instagram, me manda um direct. Eu convido também pra vocês me acompanharem. Eu comento bastante sobre esses mitos. Respondo muita caixinha de perguntas justamente pra deixar bem desmistificado, bem leve essas dúvidas, esses mitos aí. Quero ir todo mundo pra academia sem essa história aí de aumento de risco de varizes. Então, foi realmente um prazer. Prazer foi tudo meu. Sinto honrada pelo convite. E convido todos a me acompanhar nas redes sociais. Qual que é a sua rede? Consegue me achar por doutora Daphne Vascular. Esse DRA de doutora Daphne Vascular. Foi um prazer, viu? Obrigada. Muito bom. Obrigada. Gente, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e se inscrevam lá no nosso canal. Tá bom? Até mais. Até mais. Muito bom. Foi muito legal. Muito gostoso, né? Muito leve. Não é? É muita coisa, né? Caramba. É. É muita coisa, né?